Salve, salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos! O meu nome é Renato e você está no canal Rarchangelo Games. Este aqui é o seu, o meu, o nosso canal de simulação pra console, pessoal. Ó, vamos lá, hein? OMSI 2 estreia no canal, como eu havia prometido pra vocês. Modo, mapa brasileiro, ônibus brasileiro, rapaziada. Olha que interessante, hein? OMSI, pra quem não conhece, é um jogo antigo, tá? É estreia no canal, porém é um jogo antigo. É um jogo da, acho que da primeira década de 2000. Não sei se esse jogo é de 2003 e 2004, 2003 ou 2004, até 2008, por exemplo. Acho que deve estar dentro desses anos aí. E, na minha opinião, é um jogo de extrema competência com relação a gráficos, tá? O que o jogo se propõe, né? E física do jogo, tá? Física do jogo, principalmente física do jogo, tá? É um jogo extremamente competente nesse sentido aí. Acabou de passar aqui um ônibus, tá? Nós estávamos entre o ônibus, né? Bom, vamos lá. E com uma certa curiosidade, né? E é uma vantagem pra quem gosta, né? Pra quem tem o volante com o câmbio OH Shifter, né? Esse mod aqui, ele é um mod brasileiro. É um ônibus G7 1200 para Paradiso. Marco Polo, Chassis e Motor Mercedes, né? Então, pessoal, um pouquinho desse jogo aqui na apresentação, tá? Esse aqui é o quadro de informações no qual você pode estar utilizando durante a partida, tá? Durante a gameplay. Esse ônibus com asterisco aqui é pra você fazer a troca do ônibus. Você escolher um ônibus pra poder rodar a linha, tá? Esse ícone aqui é a troca do ônibus, substituição do ônibus. Esse aqui, não sei se é pra você recolher o ônibus. Esse aqui é pra você marcar uma nova posição do ônibus que você escolher. Esse aqui é pra... A CPU é como se fosse, entre aspas, o motorista reserva que vai te ajudar, te vai auxiliar, vai revezar contigo pra viagens longas, né? Esses dois eu vou mostrar logo mais. Esse aqui, ambulância. Algum acidente, o carro deu algum problema. Mecânico, botão pra você arrumar. E aqui, lava rápido e combustível. Esse aqui, ó, o nosso GPS do jogo. Você pode perceber aqui no fundo, ó. Aqui no fundo. E tem um GPS ali, ó. E vê, ó que legal. Vou até tirar uma foto assim do ônibus. Deixa eu capturar uma imagem aqui, ó. Aí, ó. Show de bola. Capturada a imagem. Voltando. Esse aqui é o horário, tá? Eu vou ter a opção de colocar qualquer horário aqui ou selecionar a hora atual que tá programada no computador. Coloquei o horário atual. Condição. Clima, né? No caso, névoa, névoa do crepúsculo, gelado, chuvoso, como o verão, tal, tal, tal. E por aí vai. E aqui eu seleciono volante, teclado ou mouse. E esse aqui é o quadro, é o arquivo, seu histórico de motorista. Então, ele tá aqui, ó. Data, nome, paradas, passagens vendidas, faturamento, esse tipo de informação. Certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, ó. Porque eu tenho que apresentar o ônibus pra vocês também, ó. Selecionar escala. A gente vem na linha. Caconde e usina. São duas cidades no interior do estado de São Paulo, tá? Então, vamos colocar aqui, viagem 1. Caconde, nós estamos vamos pra usina. S55. Aí dá em torno aí de 10 minutos. A gente faz um ida e volta, tá bom? Então tá aqui, ó. Tem mais viagens longas, tá? Ó, tem até... São Sebastião da Gama, que isso dá 50 minutos de viagem. Passando por várias paradas. Aqui a gente faz numa próxima viagem, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Ó, reparem numa coisa, pessoal. Ponto inicial. São 20 horas e 2 minutos, certo? Eu tenho que sair o horário de partida 20 horas e 10 minutos. C55, que é o número da linha. E o itinerário final, usina Caconde. Então, vamos lá. C55, nós viemos aqui, ó. E digitamos no teclado C55. Deixa eu só colocar o C maiúsculo pra deixar no esquema. Usina Caconde. E confirmar. Lembra que a saída é 20 horas e 10 minutos. Então, vamos lá. Vamos pra dentro do carro. Vou tirar o volante aqui por um instante pra mostrar pra vocês aqui, ó. Pessoal, quadro de instrumento do ônibus, tá? Reparem numa coisa, ó. Cinto de segurança, certo? Eu vou pôr o cinto e aí nós voltamos pra cá. Essa luz aqui, ela vai apagar, tá? O bar do carro, ele tava cheio. Por quê? Porque eu fiz um teste antes. Por que eu fiz um teste antes e não comecei com ele desligado? Porque esse jogo aqui, ele tem um problema que ele buga bastante o jogo, tá? Então, é a segunda vez que eu tô gravando. Porque na primeira gravação, ele bugou quase no final. Então, eu tô... É a segunda vez que eu tô gravando ele. Espero que isso não aconteça. Esse é um problema desse jogo, tá? Bom, combustível já quase cheio. Não vou precisar abastecer nem nada, tá? Então, o barômetro, porque esse carro, ele é pneumático. Então, ele utiliza da suspensão a ar, freio a ar também. Então, aí o contagiros, o velocímetro e aqui o layout das informações do ônibus, tá? Vamos voltar aqui. Aqui, pessoal, nos botões do volante que eu configurei ou nas teclas do... Nos botões do teclado, eu posso configurar as visões aqui, ó. Então, eu venho virando aqui, ó. Tá? Seta pra esquerda e seta pra direita. Eu tenho vários ângulos de visões aqui, ó. E eu tenho que voltar novamente. Não tem uma tecla só que eu aperto e ele volta. Tem sim, tem essa aqui. Mas... Aí você vai voltando também aqui, ó. Na seta que você vai e a seta que você volta. E cada câmera dessa, pessoal, cada vez que você passa de câmera, você tem a função de troca também. Por exemplo, eu vou colocar a câmera número 2. Que é aqui... Na escadinha aqui, ó. Na saída aqui, ó. Da porta aqui, ó. Ó. Entendeu? Eu tô do lado do motorista aqui, ó. Ó. Eu sou escorado aqui, ó. Embaixo do logotipo aqui, ó. Marcou o paradiso, ó. Eu tô escorado aqui na escada aqui, ó. Tipo, dando rolê. E aqui eu tenho, ó. A visão de fora do veículo. Mais uma da roda. Na parte de cima aqui, ó. Da porta, ó. Na primeira fileira aqui, ó. Porta de acesso. Porta corrediça. Ela abre. Eu posso acionar ela pra fechar e abrir. No corredor do ônibus. Nas janelas. Ok. E do lado externo também, ó. Janela de um lado, janela do outro. Ok. E a parte do corredor aqui no meio, ó. Aqui no meio. E do outro lado aqui também, na parte de cima. E aí a câmera três. E a câmera externa. Que eu posso virar aqui e rodar com ele bastante aqui, ó. Voltamos pra câmera um. Bem, aqui eu vou pôr o cinto, pessoal. Repara, ó. Agora, aqui... A luz do cinto que estava aqui, ela apagou. Né? Então, é muito bacana as funções de você interagem mesmo com o ônibus. Aqui, por exemplo, pessoal. Quadro aqui, ó. De luzes aqui, ó. Luzes do chão. Luzes atrás. E aqui eu vou ligando as luzes, ó. Tá? E esse aqui, ó. Eu deixo a luz azul aqui de cima, ó. Do meu cockpit, do meu painel. Legal, né? Vamos deixar aqui assim, ó. Porque quando a gente começa a andar à noite, ele dá um tom bem aconchegante pro motorista. Vamos colocar o volante novamente. Aproximar mais aqui. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos chegar ali, ó. O carro já tá ligado. Vamos ligar. Pera aí. Deixa eu só desabilitar aqui, ó. Cadê? Aqui não. Isso. Bom, vamos lá. Pessoal, outra coisa muito interessante aqui é o lance da embreagem, ó. Eu ponho aqui, ó. Minha embreagem e seguro o carro, ó. E eu saio com ele só na embreagem, ó. É um sistema de embreagem da mecânica do jogo que, na minha opinião, ela é a mais perfeita, tá? Até hoje, nem no ETS, que é o Aerotrunk, nem no American Trunk, eu consegui achar uma embreagem tão precisa no jogo quanto no MSI. E isso faz com que eu possa me divertir muito com relação aos mods, tá? Desenvolvido, essa mecânica de embreagem por mods, programadores brasileiros, pessoal. Isso é muito bacana. Vamos abrir a porta para o pessoal subir. Alô? Alô? Olha lá o pessoal chegando. As luzes do chão aqui do piso, ó. Acompanha com o azul. Coloquei no painel. Então vamos nessa. Vamos fechar. Creio que não vamos subir mais ninguém. Então vamos nessa. Vamos lá. E as tocadinhas de marcha também, pessoal, do carro, é extremamente fidedigna, muito perfeito. É um carro de seis marchas, tá? Os torques de cada marcha, a potência gerada, né? A força motriz de cada giro do motor dele, né? O torque das marchas, o peso, né? A força. Então é um mod, é uma mecânica muito competente, viu? Tá, eu vou abrir o vidro aqui. Eu vou abrir a janela, ó. Ó, e o pessoal reclama, ó. Da freada. Deixa eu só subir aqui. Abrir aqui a janela. Pronto. Freada brusca, o pessoal reclama, ó. Eixo por eixo. Viva, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 mais um pouquinho aqui, tomando muito cuidado pra não invadir muito ponto Abri aqui Só que ninguém sobe? Acho que ninguém vai subir Então vamos nessa Tchau Tchau Vamos lá. Sexta marcha, o carro está desenrolando bem, é só no embalo. Aqui a gente começa a descer e você tem uma sensação muito nítida de quando você está descendo na pista ou quando você está subindo na pista. O carro também vai perdendo força, vai perdendo giro. Vamos começar a enfrentar uma subidinha, tem que começar a acertar o giro dele, aqui não consigo controlar o giro dele. Aqui ele vai só no embalo. Olha o balanço dele, olha como ele balança, balançando a frente. Eu acho que é esse tipo de balanço que falta também no mod do ETS. Mas é óbvio que o ETS também tem aquele probleminha que, para quem já dirige ônibus e para quem já conhece, entende ali, identifica rápido que a física de caminhão, por mais que seja de veículo grande, a física não é a mesma coisa. Porque são um movimento, balanço diferente, de um veículo para o outro. Mas pelo desenho, por ser um mod, um carro diferente dentro do jogo ali, eu acho que é super válido. Mas física, física de ônibus, realmente o Eurotrack Simulator 2 com mod de ônibus não tem. Quem tem são esses caras aqui, ó, MSE, Farm Bus, Jogo de ônibus, Bus Simulator. A gente vem segurando aqui no freio. Começou a perder força, a gente dá uma reduzida, que nem aqui agora, ó. Subiu o giro e volta a acelerar, justamente para você não perder o controle do ônibus. Caiu o giro, desce mais uma marcha. Aqui coloquei a quarta. Um fretadinho de leve aqui, de um terminal para a empresa. Agora vamos puxar um voltando e a gente encerra o vídeo. Viagemzinha tranquila, né, para ir. Vamos fazer uma viagem tranquilinha para voltar também. E aí E aí Vamos lá. Vamos encostando aqui, aquela reduzida para segurar o bichão. E aqui a gente precisa utilizar das câmeras aqui, para a gente poder manobrar melhor o veículo. Vamos lá. 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 Vamos lá.